Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje, galera, eu vim trazer pra vocês mais um jogo aqui, galera. Um jogo diferente aqui do que eu trago aqui no QNL, né, mano? Pessoal, hoje trazendo pra vocês um vídeo de um jogo chamado Life After. Não sei que diacho de nome é esse. Mas é um jogo legal, galera. Vale a pena você baixar, vale a pena você assistir. Mano, pelo amor de Deus, Pablo, que jogo é esse, mano? É um jogo aí do que eu achei na Play Store pra baixar. Pra vocês verem que o bicho é bom, mano. O jogo é top, viu? Gostei dos gráficos. Dá pra perceber que o gráfico do bicho é bom. Tá ligado, né, menor? Trazendo vídeo diferente pro canal, né, mano? Eu sempre tento trazer diferença. Então, tá aí, ó. O bicho de zumbis, o zumbi coenato atrás do bicho até é doido, mano. Corre, doido. Corre, corre. O cara vê, Mari, olha o tamanho do braço da menina. Pegou, corre, cuidado. O cara deu essa pitada aí que aumentou o bicho. Aí, ó, correndo aí, ó, briga de guerra. Se liga, filho, meu. Que bicho é brabo. Tu é doido, é, mano? Tá vendo, mas tem quatro braços, parece? Tem, mano. Aí, ó. A mulher aí, brigando com o bicho. Pega. Ó, bostando tudo ali, filho. Jogando ali o cipó pra segurar o bicho. Ó, tu é doido. Olha lá, ó. Tu é doido. Ah, brigar de novo. Ó, a espada, não é doido. Olha. Ave Maria. A TV entrou tudo ali, quebrei todos os negócios. Ah, filho, que isso, hein? Ó, o cara caiu ali, cabelinho rupiado. Poirona levantou. Tá ligado, bichinho no cabelinho aí. Olha. Passou a mulher. Caralho, pra ver o lugar é bom, como é que faz pra baixar, filho? Meu filho, tá na descrição. Baixa por lá. Caralho, Pablo. Muito bom esse guiama. O gráfico tá top, né, filho? Mano, o gráfico tá ultra realista, mano. Tá muito bom, velho. Vale a pena baixar, conferir no seu aparelho andoide, tá? O jogo é top, galera. Eu gostei pra pacas, tá? Então, eu tenho que dizer pra vocês. O jogo é muito bom, velho. Experiência própria, tá ligado? E é isso aí, mano. Olha o gráfico desse trem. Nossa, assim. Não é, cara. O bicho pegou o produto ali. Deixou na mão já. Vamos ver o que ele faz com isso, mano. Pelo amor de Deus, ó. O bicho é doido, ó. Cabelinho lisinho. Tá doido. Olha os DNA do bicho, ó. Tudo DNAzão doido, mano. Eita. Agora o bicho ficou forte, ó. Aí ele só corre. Aí ele virou zumbi. Ave Maria! Olha, mano. Caiu ali. Coitado, velho. Tá doido, né, mano? Difícil, né, mano? Essa coisa é complicada, velho. Ave Maria, doido. Vamos seguir na vida, filho. Tá doido. Olha, ó. Life After. After. É. Life After. Acho que é isso o nome do jogo. E começou o game, né, galera? Olha aí que delícia de jogo. Começou no bicho aqui. Tá ligado, né, filho? Olha que top. A rapididade do bicho, tá ligado? Essas coisas assim. E é isso aí, mano. Seguindo aí pra frente, que o trem é doido, né? Bora andar aí. Bora ver o que tem pra nós fazer. A missãozinha também. Tem muita coisa aí no jogo. Enfim, mano. O jogo é bacana, tá? Eu gostei. E eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Tá aí a mulherzinha. Xó. Que aí, ó. Muda de skin, de personagem. Aí você muda por aqui. Tem esse processo aí todo do jogo também. Gostou pra caramba. Aí a mulher vai pra aí, ó. Aí você vai brincando. Aí tu muda, mano. Até, mano, o coisa da mulher, tá ligado? Tu muda até o cabelo da mulher. Tá ligado, né, menor do Free Fire? E é isso aí, galera. Tá muito top, mano. Eu gostei pra caramba. Gente, olha isso aí, mano. Ó a mulher. Ó. Misericórdia. Olha o cabelo branco, filho. Só cabelão bonito, topzinho da sua lenha. Muito bom, né, Paulo? Muito legal, galera. Baixa no seu aparelho Android. Se não baixar, eu vou pegar você de pauladinha pra você baixar no seu aparelhinho Android. Então, baixa, tá? Aí tem como você mudar o visual do personagem. Igual vocês estão vendo aí. Ah, vou mudar o visual do personagem. Tem como você mudar o cor do personagem, tá? Legal o jogo, né? E, galera, eu vou deixar o fundo de gameplay apresentando o game aí pra vocês, tá? Eu vou deixar a musiquinha tocando de fundo. Mas, mano, o jogo tá bom. Tá sinistro o jogo. Tá bom demais, tá? E é isso aí, mano. Vou ficando por aqui. Gameplay rola no fundo com musiquinha de gameplay. E é isso aí, mano. Obrigadão quem assistiu. Até a próxima, galera. Confere o jogo aí com o clipe aí no fundo. Obrigado, gente. Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho